Fala pessoal, professor Jonathan na área. Tudo bem com vocês? Tudo certo? É o seguinte, gente, estão sempre me perguntando qual a melhor lâmpada para comprar. Sempre me perguntam isso, estão sempre me perguntando. Jonathan, é a de melhor potência? É ou não é? Bom, para essa pergunta você vai ter que me fazer um favorzinho. Joga seu like aqui agora e não deixe de compartilhar com seu coleguinha aí da parte elétrica ou até mesmo seu parceiro aí, seu amigo, seu pessoal da família. Pode rodar esse VT até no grupo da família, que vai ser um tema legal demais. Hoje em dia a gente tem muita lâmpada de LED, então tem que aprender como escolher. Roda a vinheta aí, produção! Bom pessoal, é o seguinte, cheguei no supermercado, cheguei na loja, no depósito e me deparei com a seguinte situação, estou aqui com duas lâmpadas de potência igual, estou aqui com duas lâmpadas de marcas diferentes, as duas têm a mesma potência, gente, a mesma potência, deu para entender? Opa, deixa eu colocar aqui, todo mundo tem a mesma potência, tranquilo. Bom, as duas têm 40 watts, e aí eu escolho qual? Será que a potência manda muitas das vezes? Eu tenho uma situação aqui, que eu tenho uma potência maior, mas nem sempre você vai ter o fluxo luminoso igual. Uai, Jonathan, o que é isso? Bom, é o seguinte, hoje em dia existe uma lei que pede que todas as lâmpadas venham com o seguinte código, deixa eu mostrar para vocês aqui, mais uma lâmpada aqui. Esse código aqui, que é o código que vem algumas informações importantes. Que informações são essas? Primeira informação importante, vem aí, qual é a potência da minha lâmpada? Bacana? Então eu preciso aprender a saber a potência. Então, normalmente a gente já é acostumado a pegar qual é a potência maior dessa lâmpada. A partir de agora, você não só olha a potência. Quando você vai comprar, eu vou comprar uma lâmpada de 20 watts de LED, que eu sei que ela vai ser forte. Calma lá, cara pálida, não é bem assim. Primeira coisa que você vai olhar é potência, e tem aqui uma segunda informação, que chama-se fluxo luminoso. O fluxo luminoso está medido aqui em lumens, galerinha. Esse lumens aqui é a informação importante que você tem que aprender. A outra informação que tem aqui do lado é a eficiência. O que é eficiência? Nada mais é do que potência dividido pelo fluxo luminoso. E aí você vai ter watts por lumen. Lumen é a grandeza. Que grandeza que é essa? Que mede a luz. Quanto de luz eu tenho no ambiente? A gente mede pelo fluxo luminoso, que são os lumens. Que é a grandeza, igual a gente usa watts para falar de potência, você vai usar agora fluxo luminoso para escolher a iluminância que a sua lâmpada tem. Bom, e aí é o seguinte, você se depara com a seguinte situação. Tem duas lâmpadas de marcas diferentes. Tem aqui uma da Avant e tem aqui uma da Kia. Indiferente de qual seja a marca que você gosta de comprar, tem a seguinte informação. Quando você vai comprar, não olhe apenas o preço, porque às vezes o preço pode te enganar. Porque às vezes você vai ter duas lâmpadas de potência igual, mas que podem ter fluxo luminoso diferente. Neste caso aqui, gente, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu tenho uma potência de 40 watts, tenho um fluxo luminoso de 3.200 lumens, ok? 3.200 lumens, com um fluxo luminoso de 80 lumens por watt. Então é o seguinte, então olhando sobre esse ponto, as duas são iguais. Então aí nessa hora você vai só escolher pelo valor, qual que você vai querer comprar ou pela marca que você mais tem costume. Ou até mesmo pela garantia que cada uma oferece. Bom, tem outra informação que vai estar aqui, que é uma informação mais simplória, dependendo da lâmpada que você quer comprar. Neste caso aqui, tem essa informação que é informação, deixa eu colocar sobre essa, que é esse aqui, são os meus 6.500K. Tá, essa é a temperatura da lâmpada. O que quer dizer temperatura, Jonathan? É o seguinte, tem lâmpadas que são mais avermelhadas, amareladas, lâmpadas que são mais brancas e outras mais azuladas. Então quanto mais azulado, puxado para o branco e o azul, você vai ter lâmpadas com temperatura mais fria. Mais puxado por amarelo, vermelho, você vai ter lâmpadas mais quentes. Deu para entender? Antigamente as lâmpadas incandescentes e meio amareladas, e as fluorescentes em diante, como as de LED, já são mais frias, a temperatura da luz delas. Bacana? Então essa é uma outra informação, mas vai depender da cor da lâmpada. Passado isso, você tem que prestar atenção neste ponto. Agora é o pulo do gato. Tem duas lâmpadas aqui, a primeira lâmpada tem 20 watts, ó, essa lâmpada tem 20 watts, com um fluxo luminoso de 1.600 watts. E aí tem a última informação aqui embaixo, que é essa aqui, gente, ó. Essa informação aqui, ó, é o de 80 watts por lúmen, ok? Essa informação de 80 lumens por watts, desculpa, 80 lumens por watt, ela representa para mim que eu vou gastar 80 lumens para cada watt que eu estou gastando. Então, essa lâmpada, ela tem uma boa eficiência. Sim, comparado a uma fluorescente. Mas olha para você ver, essa é uma lâmpada de 12 watts. Se eu for pensar em consumo de energia, e muitas das vezes valor, pode ser que essa lâmpada aqui, ó, ela seja mais barata. Por quê? Porque a primeira potência dela é menor, mas o fluxo luminoso dela, gente, olha que interessante, o fluxo luminoso dela é de 1.521 lumens. Eu tenho uma diferença de 8 watts comparado a essa, 8 watts, olha para vocês verem essa informação aqui. E do lado, mais embaixo, tem o fluxo luminoso. Com relação à potência, eu tenho 127 lumens por watt. Então, quanto maior for esse lumens por watt, gente, quanto maior for essa relação, mais eficiente é a minha lâmpada. Mas, se atente ao seguinte, eu vou comprar uma lâmpada de 20 watts, e ela tem um fluxo luminoso de 1.600 watts, 1.600 lumens, desculpa, e essa tem, para 12 watts, mais 1.512. Então, para para 1.521, para para pensar, essa aqui é uma lâmpada muito mais eficiente. Se você se deparar com uma lâmpada de 20, e uma de 12, não deixe de virar ela para você, e olhar esta informação. Quanto de fluxo luminoso ela me dá? Qual é a relação de potência por, potência por fluxo luminoso? Esta informação, gente, é uma informação importante. Esta informação é uma informação importante. Deu para entender? Então, antes de você comprar a sua lâmpada, você vai olhar este ponto aqui. Deu para entender? Por quê? Porque ele vai determinar se esta lâmpada é mais potente ou não. Bacana? Então, na hora de escolher, quando eu for ver a diferença destas duas lâmpadas, olha para vocês verem, uma lâmpada de 20 watts para esta aqui, eu tenho menos do que 100 lumens de diferença, na verdade dá 88 lumens de diferença. Então, esta pequena diferença aqui, vai fazer o seguinte, eu vou consumir menos energia para uma lâmpada que vai iluminar praticamente a mesma coisa que esta. Esta lâmpada gasta mais energia, 8 watts a mais, comparado a esta lâmpada, para iluminar praticamente a mesma coisa. 88 lumens, pessoal, nesta diferença aqui, vai ser pequena, vai ser praticamente imperceptível. Deu para entender? Fala para mim aqui agora, galerinha, você vai escolher lâmpada agora diferente? Vai olhar o fluxo luminoso? Ou melhor, você já tinha visto isso? Que tem essa diferença de lâmpada? Na hora de escolher a lâmpada, qual eu vou escolher? A que tem maior potência? Ou vou escolher a que tem mais fluxo luminoso? Quanto maior esse fluxo luminoso, melhor é para a minha lâmpada. Então, é agora sim que você vai escolher. Coloca para mim nos comentários aí, se você já sabia disso ou você já tinha escolhido lâmpada só pela potência, hein? Aposto que você escolheu só pela potência. Agora mudou. Beleza? Manda esse vídeo agora para todo mundo da família para aprender como olhar, escolher uma lâmpada. Beleza? Ficamos por aqui. Não deixe de comentar e compartilhar. E até a próxima. Treinatec. Seu futuro começa aqui. E E E E...